Além da pamonha, uma outra grande paixão dos goianos é o caldo, né? O duro é tomar caldo nesse calor. Seja em barraquinhas nas ruas ou restaurantes, a galera não pode perder tempo pra garantir um caldinho de frango, de feijão, de tantos outros sabores. Quando a gente mistura tudo, tanto que fica bom, hum, dá vontade, não dá? A venda desse tipo de alimento virou uma fonte de renda pra muita gente. Algumas pessoas criaram novas receitas pra atrair mais clientes. Quem vai mostrar pra gente essas delícias é o Douglas Fernandes. Aquela formacinha que sai da panela atrai o cliente de longe. Um aroma delicioso que denuncia que esse caldinho aquece o corpo e atiça o paladar. E não importa a época do ano, ele vai bem em qualquer ocasião. Não importa a situação do ano, não. Caldo é maravilha, né? Tudo de bom. Quentinho, né? Comer em casa é bom demais. Caldinho, rapaz, o caldinho é excepcional. Eu acho que todo goiano que se preze na chuva ou no sol, uma pamonha quentinha, um caldinho, cai muito bem. E se engana que caldo, seja que sabor for, vai bem apenas com aquele torresminho e torrada de pão. Uma pamonha frita, né? Pra tirar gostinho, né? Pra tirar gosto. No pamonha vai vir um suco laranja. São dezenas de opções incrivelmente deliciosas dessa iguaria bastante nutritiva. Depende da criatividade de quem produz esse prato. Nesse restaurante, por exemplo, o cliente tem todos os dias 20 opções diferentes. Tem os tradicionais de frango e feijão, chambari, calabresa, moela e por aí vai. Diante de tantas opções, o cliente tem a opção de brincar com os sabores. Fazer uma mistura do jeito que ele quer. Só que nessa história, surgiu também um caldo com um nome bastante exótico, quenga. Ele é feito aqui com bacon, calabresa, tem também mandioca e um ingrediente especial, que é o frango desfiado. Mas esse nome não causa estranheza entre os clientes, não? Não, simplesmente o freguês chega e fala assim, vou tomar um caldo de quenga. Aí a mulher já fala assim, ah, meu bem, você tá doido? Que negócio é esse? Aí ele começa a discutir e serve pra brincadeira. Então ele vende muito por isso. Trabalhar com caldos tem sabor de bons negócios para Misael. Ele está no ramo há 33 anos e aprendeu a profissão com os pais. Ele aprimorou as receitas e hoje recebe o título de rei dos caldos. Eu recebi na época que eu trabalhava com o meu pai e a mãe, aí eles trabalham nove anos juntos. Aí as mães não quisesm trabalhar, aí passou a receita pra mim e eu dei continuidade dos caldos. Mas é só o clima esfriar pra esquentar as vendas. Claudineia e Jandervaldo trabalham até de baixo de chuva. Eles estão no negócio há 15 anos. Chegam a vender 200 litros de caldo por dia nas ruas da cidade. O casal emprega mais sete funcionários que trabalham em carrinhos como este, espalhados pela cidade. Eu tinha um carrinho com meu irmão e a gente conseguiu, a gente foi juntando os carrinhos, foi fazendo mais carrinhos. Hoje a gente tá com 10, graças a Deus. A gente trabalha na faculdade, na 44. Tem caldo de frango, feijão, vaca atolada em Mocotó. E pra saber se é bom mesmo, é só perguntar pra quem é bem sincero. Muito delícia. E as crianças gostam também, né? Bastante. Tá muito bom, né, Beni? Claudineia garante que o grande diferencial do negócio é o tempero. Elogiado até por quem estuda gastronomia, como essa chefe de cozinha. Fabor é excelente. O torresmo ali, avalio cada ponto, é excelente. Eu não vou deixar de lado, e você me recomendou o vaca atolada, que sai quentinho. E o feijão quentinho na hora, com torresmo, cebolinha. Ó. Tem aquela mandioquinha. Mandioquinha, a tradicional mandioquinha. Olha. E o feijãozinho. Ah, então eu vou fazer a mistura. É a mistura que o povo gosta muito. O que mais gostam é a mistura. Torresmo, cebolinha. Torresmo, cebolinha, por favor. Não tô fazendo nada mesmo, pode colocar um pouquinho de torresmo, cebolinha. Então chegou a hora, né? De tirar a prova dos 10, ou dos caldos. Vamos lá. A simplicidade é outro ponto positivo. E o trabalho de Claudineia começa bem cedo, para garantir a produção do dia. E o que não faltam é carinho e disposição para atender uma clientela fiel. A gente fez com muito carinho, muito amor, muito higiene. E as pessoas gostam muito. E isso é um orgulho para a gente, quando o cliente fala, Ai, que caldo gostoso. Que delícia. E a senhora. E a senhora. E a senhora. E a senhora.